Gente, vamos aqui seguindo com a informação porque a Galeria de Artes do Sesc, a Galeria Cícero Alves do Santos, né, o véio, está com a exposição Sistema, o cultivo de referências femininas nas ciências. A multiartista, jornalista e fotógrafa Franciele Nonato assina essa exposição, né? E ontem foi o dia da abertura. O repórter Antônio Cardoso foi até lá para poder conferir tudo de perto. A exposição começa pulando amarelinha. O início da experiência remete aos tempos de infância das nove mulheres retratadas pelo trabalho. Assim também é a origem da ideia, realizada pela multiartista que assina as obras. Eu trago um pouco desse passado, da infância. Eu trago as meninas que fazem parte do processo. Elas fizeram um desenho respondendo o que elas queriam ser quando crescessem. Então, a exposição começa nessa infância, vem para a juventude e termina com o recado que é a educação libertadora, né? Termina com crachás de todas elas, que mostram um pouco do processo de conhecimento, porque é importante para ser cientista, para ser qualquer profissão, principalmente na área de STEM, você precisa de conhecimento teórico. De um pulo na juventude para o emaranhado de perguntas e dúvidas que a ciência impõe sobre a vida humana. O passeio pela exposição vai desde a amostra de itens pessoais dessas mulheres, até retratar as dificuldades impostas pelo sistema. Quando você percorre toda a extensão aqui do projeto, você percebe muita sensibilidade, o uso da cor também. Então, tem partes temáticas que trazem a fotografia, mas a fotografia também como um suporte a algo mais, né? E eu acho que vale muito a pena para quem é interessado na área e também para quem deseja conhecer mais, visitar a exposição, porque está muito, muito bonita, muito sensível. E quem vier conhecer pode ficar tranquilo, pois estará na companhia de Júnior, que é mediador da galeria e guiará toda a visita. A mediação nada mais é do que estreitar a ponte de relação entre espectador e obra. Na verdade, eu não vou... eu costumo dizer que durante a mediação eu não explico a exposição, eu faço as pessoas me dizerem o que elas estão achando da exposição, né? E realmente estreitar essa relação e para que a obra faça sentido, né? Tenha sentido e significado para quem está assistindo. É preciso olhar o mundo com os olhos arregalados de uma menina. A frase original é do também jornalista Joel Silveira. A ideia aqui é dar uma perspectiva feminina, nesse misto de sensações provocadas pelas obras. Mas só quem sente, quem está aqui na Galeria de Artes do SESC. A exposição ficará disponível até o dia 17 de maio. A nossa Galeria de Artes, ela fica aberta de segunda a sexta, no horário de 9h30 às 18h30. E quem quiser vir é aberto ao público e também nós fazemos visitas mediadas. Então, o grupo que quiser vir fazer uma visita mediada com o nosso curador, que fica aqui, é só mandar um e-mail para o galeriadearte.se.sesc.com.br. Então, fica o convite. Eu convido todos vocês para terem essa experiência, se inspirarem e ter essa possibilidade de sonhar. E principalmente para as mulheres que estão nessa área de STEM, que elas se incentivem a continuar, a permanecer nessa área. Porque os obstáculos são muitos, mas há possibilidade de chegar lá. E assim dizem smartphones. E aí E aí E aí E aí Tchau.